Eu juro tentei te tirar da cabeça, mas não consegui e parei pra pensar Você foi a coisa mais linda que eu vi, aquele teu beijo Foi arrepiante, foi coisa de louca, aí me dei conta É, eu tô ficando louco Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você